Diana, eu sou! Oliver! Você vai quebrar mim! Uau! Uau! Ah! Oliver, olha! Precisamos coletar todas as engrenagens pra sair daqui! Uau! O que precisamos fazer? Sim, Oliver, correto! Yeeey! Você precisa de ajuda? Yes! Yeeey! Oliver, olha! Primeira marcha! Yeeey! Ajuda! Ajuda! Precisamos de estima! Bom trabalho! Ajuda! 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 Isso mesmo! Uau! Obrigado! Segunda marcha! Ajuda! Yeeey! Luz vermelha! Calderija! Luz amarela! Prepare-se! Luz verde! Vá! Yeeey! Bom trabalho, Oliver! Vou te ajudar a terminar! Há! 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 Miner! Olha! Precisamos fechar o zíper! Yeeey! Fácil! Obrigada! Há! 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 Né! Wow! Aqui está o Alibu! Wow! Wow! Hooray!